Dois homicídios e uma tentativa foram registrados em um intervalo de 5 horas em Governador Vladares. Não, derramamento de sangue aqui não é brincadeira também não, tá? O primeiro deles foi registrado no Jardim Primavera. Segundo a polícia, a possível motivação do homicídio está ligada a um crime cometido pela vítima, um homem de 29 anos, né? A Alessandra tem informação desse caso pra gente. Boa tarde pra você, Alessandra. Excelente semana pra gente. E aí, Nico, ótima tarde pra você, pra todos que nos acompanham, uma ótima segundona. Então, Nico, vamos começar falando aí deste triste caso, né? Mais um derramamento de sangue, como você bem falou. E eu começo falando do primeiro homicídio, que foi registrado no final da tarde do sábado. A vítima é o Davidson Flávio Cardoso, que tinha 29 anos. Ele foi morto com dois tiros e ele estava no bairro Jardim Primavera. De acordo com a apuração da polícia, parentes, né? Contaram para os militares que o Davidson, ele não tinha um endereço fixo. Ele mudava muito porque ele teria envolvimento com a criminalidade. Entre os crimes praticados por essa vítima, seria furto. Além disso, a polícia também apurou ali, dentro de toda aquela situação, que o crime pode estar ligado a um assassinato que o Davidson, agora vítima, teria cometido, teria se envolvido tempos antes, né? Há alguns anos aí, há algum tempo, o Davidson estaria envolvido com um assassinato. Isso no tempo, num período ainda que ainda era adolescente. Nico, é com você. Então seria uma vingança, né, Alessandro, se ficar confirmado isso aí, né?